É de hoje, não é? Estou me garanto que esse produto é preciso mesmo? Se você anda preocupado com a qualidade dos produtos que compra, pode ficar tranquilo. O programa de controle de qualidade da ESO garante a pureza do combustível até o tanto do seu carro. Olha, se não for de primeira, o senhor vai ter que ver uma freguesa, viu? É a sua forma, uma nova geração de controle de qualidade. Como você? Max se luta contra o mal com força, me acero. A aventura continua com Max, treinando seu escondido de segredo. Mas Saico criou um malvado robô para eliminá-lo. Se desculpe. Não o creio, saco de lata. Saico! É hora de hacerte pedaço, Max. É hora de acertar, Saico! Hum? 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 Max, robô-kik, inclui robôs. Max, robô-kik e Saico-Sierra-Mortal, só que matem-i. Springfield, USA. Road rage, capital of the world. Here, a driver's license. Is license for chaos and anarchy. I have no insurance. The daily commute is a struggle for survival. Eat clown car, jerk! Even the sidewalks aren't safe. I hope that was a cat. And the police are helpless to stop it. Just think how fast we could go if my siren worked. Where mayhem rains and madness rules the road. Time for some road rage. Simpson style. Rated T for teen. Stop! Rated T for teen. Rated T for teen. Tchau, tchau.